Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho, duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Quem vai levar essa? Já te conto! A balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu, Guga Vilani, tô narrando tudo pra você e ao meu lado na cabine, comentando, Caio Ribeiro. Expectativa de um bom espetáculo pra hoje é Clube Atlético Mineiro contra o São Paulo. Fala galera, muito bom, tá aí mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Olha o galão da massa na tela pra você. Time montado num 4-3-3, Caio. Tá na cara do gol! Era só fazer pra abrir o placar, Caio. Conecinho de jogo, que chance! Uma chance que pode custar caro lá na frente. Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Quero te ouvir, Caio Ba. É um excelente armador de jogadas, Vilani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Consegue cortar o passe. Avança com opção por ali. Um corte pra afastar o cruzamento. Bola levantada lá na confusão. Marcação ligada, cortando mais um passe. Só pra campo, pra jogar do ataque. Olha só, pra fazer! De cabeça, ela sai pelo lado. Não pegou bem. EA Sports. Segue o jogo. Vem pressão, marcação alta. A bola volta pra eles. Vão girando, buscando uma brecha. Querendo a vitória. Bloqueado, a bola sai. É escanteio. Tava faltando chance pra passar a frente no placar. Mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Já retoma a bola do campo inimigo. Espetacular a defesa. Bateu, vem o escanteio na área. Defendeu, meu goleiro. É mais um escanteio pra bater. Que pressão, é outro escanteio. Cobrou, manda na área. Afasta o perigo. Bom corte no escanteio. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Olha só, jogo parado. Jogo interrompido pro atendimento. A gente passa a torcer pela recuperação. Vamos ver se é algo importante, algo grave. Vamos ver se é algo importante. E o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão Final do primeiro tempo